E aí Pessoal, para a décima luta Com o peso de 75 quilos Da cidade de São Paulo Da Academia Monster Gold 10 Ele, do corne azul Rian Mendigo Rian Mendigo De Araraquara Da Academia Monge Top 10 Ele, do corne vermelho Washington Redondo Rian Mendigo Rian Mendigo Rian Mendigo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti